Sempre no pedacinho que a galera gosta, o pós-jogo, em nome dessa marca aqui ó, KTO, onde a diversão acontece. Olha só, quem arriscou o palpite na vitória do Cruzeiro? Aí, se deu bem, se deu bem com as odds da KTO, porque o favoritismo era do Atlético, e o maior percentual para a vitória do Cruzeiro. Fez a sua fé aí? Arriscou o seu palpite? Então se deu bem. Como se deu bem o time do Cruzeiro? Como se deu bem a nação azul que não pôde vir aqui ao estádio? Por criatividade, obra e criatividade dos nossos dirigentes, que não pensam no torcedor. Eu digo no verdadeiro torcedor, mas não tem problema. A torcida não veio, acompanhou em várias redes sociais, em vários canais, inclusive no nosso. Graças a Deus, audiência qualificada acompanhou na TV, teve opções para acompanhar. E eu vou aqui de cara já destacar o título do nosso comentário pós-jogo. Lavada de alma na casa deles. Nicolá Camão deu nó no Felipão, deu nó no time do Atlético, deu nó no Hulk, deu nó no Paulinho. E em todos os outros grandes nomes que tem o time do Atlético, foi no papel. Porque na teoria, ou melhor, na teoria, no papel, porque na prática, o melhor time foi o Cruzeiro. Os maiores destaques foram do Cruzeiro, sabe por quê? Você pega aqui o Willian, jogou muito. Você pega aqui Zé Ivaldo, gigante. João Marcelo, gigante. Essa dupla do Cruzeiro hoje botou no bolso. Todo o ataque do Atlético, até o Marlon hoje, jogou bem. Mesmo com a função de estar mais recuado, trabalhando mais defensivamente, uma espécie de terceiro zagueiro. Como gosta o Larcamão. Quem mais? Romero. Ó, qualidade no meio campo, né? Aquela gana tá em toda parte. Tá chegando agora, retornando ao Cruzeiro. Imagina quando ele pegar a forma física dele mesmo, né? Vai ser igual uma formiguinha, lá e cá. Muito bem, bom retorno. Matheus Pereira, como sempre, jogador técnico, habilidoso, chama o jogo, finaliza. Muito bem, nas três partidas, onde o Cruzeiro teve mal contra o Vila Nova e contra o Atletique, ele também teve muito bem no Super Clássico. Dineno, sobre a carregada, não tinha quem dar as assistências, mas voluntarioso, né? Tá ali, sempre brigando, como um verdadeiro atacante central, brigando com a zaga. Brigando com os defensores. Arthur Gomes hoje esteve bem melhor. Bem melhor do que o jogo passado. Minha Japa teve pouco tempo no campo. O João Pedro entrou muito bem. Tanto que entrou muito bem no jogo, que ele fez o segundo gol. Pra consolidar a vitória do Cruzeiro. E poderia ter sido mais, hein? O Rafa Silva perdeu uma chance aí. Cruzeiro teve chance aí pra botar de novo essa bola na rede. No pedacinho que a galera gosta. E eu deixei pra falar, por último, do Rafael Cabral, que foi eleito aqui pelo Diogo Reis, pelo nosso Helder Ferreira. E numa defesa que ele fez no final ali, que poderia ter resultado num gol de honra do Atlético, ou até numa possível reação. Tava em cima do, já do final do jogo, mas, né? Poderia perigar de alguma forma. E ele de novo salvou. Então, por essa última defesa também merecedor, com justiça, vai ganhar o kit dele da Yeltsin, que o Helder Ferreira tá lá no vestiário pra fazer o registro, a gravação, pra gente colocar aqui na nossa programação. O Cruzeiro começou o jogo, e era normal. O adversário na casa dele quis se impor. E foi pra frente, pressionou, e teve a posse de bola. E o Cruzeiro, aos poucos, foi se achando. E eu dizia que o Robert não tava bem. Aí, o Larcamão enxergou isso. Como enxergou todo jogo. Do início ao fim, ele enxergou. Foi um grande comandante hoje, à beira do campo. E organizando, taticamente, a equipe. E estudando muito, como que o Larcamão não estudou essa adversária. Demais, demais. Então, Rafael Cabral, melhor em campo. Mas, se fosse Zé Ivaldi, se fosse o Nico Larcamão, também estaria de bom tamanho. E bem entregue o prêmio aí da Yeltsin. Mas, além do prêmio, o que importa? Mais ainda a vitória. A lavada de alma. Eu, sinceramente, eu tenho que ser, como sempre, fui verdadeiro. Não vou aqui pra fazer média, não. Eu tô feliz, como torcedor do Cruzeiro, que sou apaixonado pelo Cruzeiro, que sou. Eu tenho que comemorar. Eu, quando critico, eu critico pelo bem do Cruzeiro. Eu critico os dirigentes. Critico. Critico, sim. Quando tem que criticar, eu critico. Quando tem que elogiar, eu vou elogiar. O Larcamão não foi bem no jogo passado, mas foi bem hoje, muito bem, acima da média. Então, eu tenho que reconhecer e dizer o seguinte. Vim hoje para a arena com o pensamento me valendo de que clássico é clássico e vice-versa. E que tudo pode acontecer e aconteceu. Mas todos, ou a maioria, apontavam o favoritismo deles, que estavam aqui, por aqui. Agora já estão por aqui, viu? Já, como é que se fala? Está submerso? É. Agora, se estava aqui, está aqui. Porque o Cruzeiro veio aqui de novo e cantou alto no terreiro do seu maior rival. Cantou alto! E está traumatizando ainda mais o adversário. Que se mobilizou durante a semana com dirigentes, os caras ricos, os caras que tem bala na agulha, que tem grana, motivaram aí, diz que teve até aumento de bicho, aquele negócio todo. Estava todo mundo mordido. Mas aí, o que fez o Cruzeiro? Está aí, ó. 2x0, segunda vitória na casa deles. Isso vai para a história também, como foi no primeiro jogo. Fica marcado. Dá um alento para o Larcamão, para toda a equipe. Faz o elenco ganhar confiança, faz a diretoria ver que essa garotada é boa de bola, que tem mais gente aí para ter chances. Vitinho hoje já teve no banco, o Fernando teve no banco e o Larcamão vai ter que se render o talento também do Fernando nos treinamentos, no dia a dia e a oportunidade dele chegará. Então, é isso. E é bom para a diretoria trabalhar com calma também, com um pouco menos de pressão, estar atrás desses cifuentes aí, não é? O equatoriano, para vir, tem zagueiro, tem aquela história toda. eu só não gostei do Joseph ter ido lá para o Valadolid, tem potencial, tinha para continuar ficar aqui, continuar ficar no Cruzeiro e ter oportunidades. Mas ainda tem o Vitinho, tem o Guimeira, tem o Pedrão, que vai ser integrado, é o elenco principal a partir de segunda-feira, muito bom. gente, que final de semana, que presente que ganha o tão sofrido torcedor do Cruzeiro, que não pôde acompanhar o Clássico, nos seus 10% de direito, mas que a distância está aí, está aí dado o troco, o time, o time representando, acontento, o seu torcedor. É de lavar a alma, sim, é de lavar a alma e um final de semana maravilhoso, a macarronada, vai ser maravilhosa, com aquele... queijo ralado. Em cima do... tem um frango também, né, um frango, frango para acompanhar. Pega bem amanhã. Ah, sim, melhor galinha, viu, uma galinha bem cozidinha. Vou deixar isso para você, não arruma confusão para mim, não, que eu quero estar no próximo jogo, aí, e sabe como que é? Eu tenho, estou em maior respeito por todas as instituições, todo mundo sabe disso, mas aqui eu tenho que vibrar, eu tenho que ficar contagiado com esse resultado, com essa vitória. Que veio com o gol de Zé Ivaldo, aos 35 minutos, escanteio, zaga tirou, a bola foi cabeceada, eu não vi direito, se foi o Marlon ou não, aí o Zé Ivaldo está no segundo poste, ó, um, livre, livre, botou a bola no pedacinho, galera gosta. 39, João Pedro, o atleta estava no ataque, a bola chegou nos pés aqui do João Pedro, gente, garoto de 20 anos, ele deu um pique, da intermediária do Cruzeiro, e foi parar lá, o que? Na área, na entrada da área ali, e fuzilou, um golaço, frieza que ele teve, como se fosse um veterano, um garoto de 20, como se fosse um veterano, a frieza que ele teve, para fazer o gol, no Grandalinho, Everson, tirar do alcance do Everson, olha que personalidade que tem esse jogador, a categoria que tem esse João Pedro, e eu estava pedindo para ele entrar, eu estava colocando ele como, como alternativa para entrar, cheguei a falar isso com o Helder Ferreira, gente, aqui não vou me alongar não, porque hoje vai ter gols, aquela história toda, aqui, nota, nota 10, não poderia ser outra, para todo o time, do goleiro ao último atacante, que agora não tem história de ponto esquerda, nota 10, do goleiro ao último atacante, aqueles que entraram, e, para o Larcamão então, nem se fala, parabéns, comandante argentino, você hoje mostrou a sua cara, porque, pelo que produziu o Cruzeiro, nos jogos iniciais, estava temeroso, a considerar, Vila Nova e Atletique, vitória contra o Vila, e empate com o Atletique, estava, deixando o torcedor preocupado, eu estava preocupado, e temeroso com esse clássico, mas veio a resposta, hein, veio a resposta, e não poderia ser, melhor, do que hoje, diante do maior rival, lavando essa alma, Larcamão dando um nó, um nó tático, no adversário, no seu treinador, pentacampeão do mundo, Filipão, do qual tem o maior respeito, o mais profundo respeito, mas aqui, Larcamão hoje, foi demais, deu show, como deu show, o time do Cruzeiro, falar mais o que, falar mais o que, desse comentário, KTO, sabe o que eu vou falar, aliás, eu não vou falar, parabéns Cruzeiro, obrigado, pela audiência, pelo carinho, com o canal, a voz celeste, mas eu sou Cruzeiro, viu meu pai, vocês me criticam, aí de vez em quando, mas eu sou Cruzeiro, eu também sofro, como vocês, eu quero o melhor, para o Cruzeiro, eu sou exigente, porque eu gosto de título, eu gosto de boas, apresentações, convincentes, a considerar o jogo de hoje, minhas esperanças, estão renovadas, imagina o do torcedor, mas não para de contratar não, viu diretoria.